Estou com o Dr. Fábio Santana, urologista, que fala sobre a anestesia, no caso do Urolift. Muitos já falamos do Urolift. Como tem acontecido a anestesia e qual a diferença? O Urolift permite que a gente consiga abrir o canal, a uretra prostática, e é possível fazer com a anestesia local. A gente tem usado o cateter de xilin, que faz um bloqueio intraprostático, e isso facilita a recuperação do paciente. A grande maioria das vezes usou sedação, mas é possível, sim, fazer em xilin local. Tem pacientes que preferem até fazer dessa maneira. O paciente fica acordado durante o procedimento. Fica acordado durante o procedimento. Então volta para casa no mesmo dia. Volta em torno de 30, 40 minutos, ele está recuperado, já vai caminhando, já sai caminhando daqui. Isso é uma maravilha. Quer saber mais? Procure o seu urologista.